O Alexandre Simões, como não deixar essa eliminação abater um clube que precisa da vaga na Libertadores no ano que vem, já que 2023 promete ser um ano especial para o clube, com inauguração de arena e tudo mais, como não deixar essa eliminação abater para conseguir principalmente essa vaga para a Libertadores, porque o título está um pouco distante, porém não impossível. É, o Romano, bom dia, bom dia Edu. Olha, eu acho que assim, as eliminações do Atlético em Copas estão longe de ser desastres, porque ele caiu na Copa do Brasil para o Flamengo, que hoje é o melhor time do Brasil, e na Libertadores para o Palmeiras, que é o atual bicampeão e acredito o segundo melhor time do Brasil, embora tenha sido inferior ao Atlético no confronto dessas quartas de final da Libertadores, como o Edu destacou. O que eu acho que o torcedor está sentindo, é que é uma crônica de uma temporada mal planejada, e eu acho que essa é a grande lição que o Atlético precisa tirar desse 2022. Primeira coisa, o Cuca é contrato até o final do ano, não é isso? Sim. Então, precisa ter uma definição rápida se o Cuca seguirá ou não no Atlético em 2023. Por quê? Porque a reposição do Cuca foi desastrosa no Atlético. A reposição do Cuca foi um desastre para o Atlético. Então, a decisão do Cuca tem que ser rápida. A diretoria precisa cobrar rápido do Cuca se ele vai ficar ou não, porque o contrato dele é só até o final do ano. Então, a começar daí.